Na manhã desta quinta-feira, quatro, aconteceu o primeiro seminário de conscientização e combate à violência com a mulher, aberto ao público no espaço Cine Victor Agresta, em uma realização da Prefeitura Municipal por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, junto da Polícia Militar de Minas Gerais e do Poder Judiciário de Pinhui. O evento abriu a campanha Agosto Lilás, que tem como objetivo alertar a população para a necessidade de prevenir e eliminar a violência contra mulheres no município. A programação teve início às oito horas da manhã, com uma palestra sobre a atuação do Poder Judiciário frente ao combate à violência contra a mulher, ministrada pelo juiz de direito, doutor César Rodrigo Iotti. Doutor César, nos fale sobre esta campanha Agosto Lilás, que é a prevenção, a conscientização e a prevenção contra a violência doméstica e o senhor hoje fez uma palestra aqui neste evento e eu gostaria que o senhor nos falasse um pouquinho, resumidamente, a importância de campanhas assim. Nós fazemos este ano, 16 anos da existência da Maria da Penha, da lei Maria da Penha e que ainda constantemente tem que ser levada essa conscientização para o público em geral de que as mulheres têm direitos e não ser, principalmente, violentadas de todas as formas, física, psicologicamente, financeiramente. Então, essas campanhas ajudam a divulgar esses direitos e mostrar para as mulheres que elas estão resguardadas pelo direito e também mostrar para o agressor que nós estamos de olho para que ele não bata na mulher. Então, é muito importante essas campanhas. Se a mulher não denuncia pequenas agressões ou pequenas ameaças, isso pode acontecer o pior que ela vira morrer. Então, ela tem que realmente denunciar, mostrar que ela está, que a lei está do lado dela, do agressor que ele tem alguém verificando a sua conduta para que isso não venha a acontecer de um feminicídio. Teve também a apresentação pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social, o CREAS, do fluxo de atendimento à mulher vítima de violência. E foi finalizado com uma palestra sobre prevenção e medidas de segurança no enfrentamento à violência doméstica com a tenente-coronel da Polícia Militar, Deise Ferraresi Moura. O Serviço de Prevenção à Violência Doméstica da Polícia Militar de Minas Gerais, ele atua junto com os autores e com as vítimas de violência doméstica. Nós trabalhamos junto com as mulheres que existem registros de ocorrência de violência doméstica ou que o caso é grave ou que ela tenha feito vários registros. Tem pessoas que acham que a violência é apenas física. Como que a vítima pode detectar que está sofrendo uma violência doméstica? Bom, a própria Lei Maria da Penha, ela fala sobre alguns tipos de violência. São cinco tipos de violência. Violência física, que é o tapa, o empurrão. A violência patrimonial, que é quando o agressor, né? Ele pega o dinheiro do trabalho, o salário da mulher, pega o celular, rasga a roupa dela, quebra os móveis que ela comprou, né? Não deixa ela usar, gastar o dinheiro como ela quer. A violência sexual, que é fazer atos sexuais que a vítima não queira, não usar camisinha, não deixar ela usar nenhum método contraceptivo. A violência moral, que é diminuir a mulher, né? E a violência psicológica. No ano de 2021, o Governo Federal assinou uma lei falando, né? Aumentando a pena para os casos de violência psicológica. Porque esses casos diminuem a autoestima da mulher, a mulher não consegue se enxergar mais como um ser humano, como uma pessoa que tem vontade, que tem, né? Que tem uma identidade. Ela perde a sua identidade. Então é importante fazer a denúncia, porque existe uma rede de apoio que pode auxiliar essa mulher, né? E quando a mulher cria coragem e denuncia, nós temos um serviço especializado da Polícia Militar, que é a Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica, que pode auxiliá-la, indicá-la, né? Órgãos da rede que pode auxiliá-la, orientá-la, né? A buscar ajuda junto ao advogado, buscar pensão, pedir os direitos que ela tem. Então é muito importante a mulher denunciar a violência, buscar ajuda, pedir medida protetiva, né? Então tem que denunciar, tem que ligar o 190 quando estiver ocorrendo a violência, dos vizinhos ligar o 190, porque hoje em dia a Polícia Militar mete a colher ali naquela briga de marido e mulher. Cátia Regina Faria Costa, secretária municipal de assistência social, disse que a campanha Agosto Lilás é muito significativa e serve para ampliar os conhecimentos sobre as diversas formas de violência doméstica, sobre seus direitos e sobre a necessidade de igualdade de gênero. Durante o mês, outras atividades com o tema serão realizadas pela Secretaria de Assistência Social.